E ela tá bem, eu tenho que ficar bem pra ela também descansar em paz, pra ela também ficar tranquila, não ficar preocupada E eu fiquei de pé, eu fiquei de pé exatamente com a vista que eu tive no meu sonho, exatamente no lugar que eu estava no meu sonho Na hora que eu atendi, eu já tremia E quando eu contei pra ele, ele ficou bem louco, ele ficou bem, bem louco assim, bem louco Nossa, foi assustador, gente, ele começou a passar mal, a língua dele começou a enrolar, ele ficou doido Eu nem sei se, acho que quase ninguém, até quem me acompanha dessa época nem sabe dessa história, porque eu acabei nem compartilhando assim Olá meninas e meninos, há quanto tempo né, estou aqui sentadinha, batendo um papo com vocês A verdade é que o vídeo que eu vou gravar hoje, eu nunca falei sobre isso no canal Na verdade nem é um assunto que eu fico conversando muito com as pessoas, é extremamente particular meu Porém, eu gravei uns stories esses dias e foi muito legal, gente Uma leitora perguntou assim pra mim como que eu lidava com a morte E como que foi quando eu perdi os meus avós e tudo mais E aí eu comecei a conversar sobre isso e falei bem por cima de um sonho que eu tive e me ajudou demais E gente, foi uma chuva de comentários Eu recebi muitos directs, eu fiquei muitos dias ali tentando, sabe, responder e ver todo mundo Não consegui responder, óbvio, mas ver todo mundo que me mandavam e eu falei Cara, acho que eu quero gravar sobre isso Fiquei pensando, já passou uns dias, aí eu falei Não, quer saber? Acho que eu vou compartilhar Mas, como eu falei, não é um assunto que muita gente se interessa Ou que muita gente acredita Então se você não gostar, não precisa nem assistir Tipo, pula pra outro vídeo Nem continua, porque como eu falei, esse realmente é um assunto particular E é uma coisa que eu nem conto pra muitas pessoas Tô aqui pra compartilhar pra todas essas pessoas que compartilharam momentos comigo E eu falei, gente, eu recebi tanta coisa linda Tanta gente compartilhou coisas íntimas Que eu quero também compartilhar então um pouquinho com essas pessoas É o que aconteceu comigo Tá, vamos do início então Eu sempre fui muito sensitiva em vários assuntos e coisas Mas eu tive vários sonhos Eu selecionei quatro pra contar pra vocês Que são quatro que tem a ver com esse assunto que eu contei lá nos stories Que é sobre perder alguém que a gente ama E como que eu lidei com tudo isso E tudo mais Então eu vou começar com um sonho que eu tive com a minha avó Quando a minha avó faleceu Então foi muito difícil, eu sofri bastante E eu fiquei chorando E eu fiquei depressiva E eu não queria sair Enfim, contei melhor isso lá nos stories Mas depois de um tempo Acho que já tinha tido uns dois meses Já que ela tinha falecido Tinha um bom tempo Já tinha uns dois meses que ela tinha falecido Nem sei quanto mais Isso já faz 15 anos que a minha avó faleceu É, vou fazer 30 Minha avó faleceu quando eu tinha 15 Então já tem um bom tempo Eu sonhei que... Por onde eu posso começar? É que eu acho difícil falar desses assuntos Mas enfim, vamos lá direto pro sonho Eu sonhei que eu chegava na casa da minha avó Minha avó tava de pé do lado do carro do meu avó E eu falava assim Meu Deus, avó! A senhora tá aí, eu não acredito! Aí a minha avó falava assim Ai, menina, você me deixa doida Ela falava assim pra mim Eu precisei vir conversar com você Eu preciso que você fique bem Que você pare de me chamar Porque eu chamava muito a minha avó Tipo, ai, avó, eu queria que a senhora voltasse Aí ela disse isso Ela falou, vem aqui Eu preciso conversar com você Aí tava minha mãe, meu avô Tava assim, perto desse carro, né? Aí eu falei assim Não, mas calma Chama o avô, eu vou chamar a mãe Daí minha avó falou assim Não, Tassi É que eles não tão me vendo Vem aqui Aí eu entrei Eu fiquei meio assustada Eu credo, avó, não tô entendendo nada Ela falou É que eu não tô aqui em corpo, minha filha Eu tô aqui em espírito E eu fiquei meio assustada Assim, né? Tipo, óbvio Aí ela falou assim Mas eu quero que você fique bem Eu quero que você fique calma Eu quero que você pare de ficar tão desesperada A avó tá bem A avó tá descansando Aí eu falei assim Mas avó, eu tô com muita saudade Eu tô muito preocupada Pra quem não sabe Minha avó morreu fazendo uma cirurgia do coração E eu falei assim Mas como que tá? Como que ficou a cirurgia da senhora? Aí ela levantou a blusa Aí ela falou Ah, não tenho mais nada, filha Porque aquilo era só o meu corpo Então a avó não tá mais assim Agora é a alma da avó Aí eu tô tentando até meio que resumir Porque como eu falei É um assunto meio complicado É que como muita gente compartilhou comigo Eu tô compartilhando Mas aí ela falava assim pra mim Que eu acho que essa é a parte mais bonita de todas Que eu disse Mas avó, como que eu vou ficar aqui sem a senhora? Eu vou morrer de saudade E como que a senhora tá? A senhora tá bem? E ela falou Eu tô bem, filha Eu tô num lugar muito lindo Eu tô num lugar muito calmo E um lugar muito rico Aí eu falei Nossa, a avó A senhora tá num lugar muito rico? Dela Não, filha Não, filha Não é rico de dinheiro É rico de paz É rico de alegria É rico de amor E a avó tá muito bem Só que pra eu ficar bem Totalmente Eu preciso que você também fique bem Aí eu falei Não, avó Então eu vou ficar bem Eu tô morrendo de saudade Só me dá um abraço Daí ela falou Não, avó Não pode Daí eu peguei e fiz assim Eu falei Ó, avó Tô limpinha Daí ela falou Não, filha É porque eu não posso te abraçar A avó Não tá aqui em corpo Aí eu acordei É, talvez tenha mais coisas desse sonho Só que eu acho que muita coisa assim Vai meio que se perdendo Às vezes eu conto alguma coisa pra alguém E uma parte eu não consigo falar Mas pra outra pessoa eu consigo Enfim, eu acho que tem coisas que, né Mas resumindo Esse sonho me ajudou muito A lidar com tudo depois Muito Eu acordei extremamente assustada Eu falei Meu Deus E eu acordei assim Parece que eu tava com o cheiro dela Sabe Foi extremamente real esse sonho Extremamente real E me ajudou demais Porque eu pensava assim Não, o que eu tinha que viver com a minha avó Eu já vivi E ela tá bem Eu tenho que ficar bem Pra ela também descansar em paz Pra ela também ficar tranquila Não ficar preocupada Enfim Então eu parei de chamar De ficar chorando Óbvio Chorando até hoje eu choro Até hoje eu sinto falta Até hoje, né A gente tem saudade Mas eu parei com aquele desespero De, enfim Como eu estava Aí passou Quando eu já estava Acho que já tinha passado uns 3, 4 anos E eu fiquei falando muito assim Eu lembro que minha mãe tava tomando banho E eu entrei e falei Mãe, eu daria tudo Se eu pudesse dar um telefonema pra vó Se eu pudesse ligar pra ela Falar com ela por 2 minutos Aí a minha mãe Ai, Tassiela e você com essas suas ideias Tipo, pra você com essas suas ideias Eu falei Mãe, eu daria tudo mesmo pra falar com a vó Seria muito especial se eu pudesse falar com ela E aí fiquei com aquilo Eu lembro que eu até comentei com o Fer Falei Nossa, amor Como eu queria falar com a minha vó Ai, rapidinho Sabe? Falar uma coisa rapidinho assim Beleza Fui dormir E essa noite meu pai tava trabalhando E sempre que meu pai trabalha à noite Eu durmo com a minha mãe Dormia, né? E aí essa noite eu queria Porque eu queria dormir com a minha mãe Eu falei Não, quer saber? Eu vou dormir no meu quarto Enfim, não lembro o motivo Dormir no meu quarto De definição a gente não lembra o motivo Nisso, gente Eu acordei com barulho Acordei na madrugada com barulho A minha TV tava acesa E ela tava toda chiando, sabe? Eu tava com tanto sono Eu nem fiquei com medo, nada Só desligar a televisão Voltei a dormir Sabe quando você tá meio que quase voltando a dormir? Nisso que eu tava meio que voltando a dormir Eu vi novamente a minha vó de pé E eu falei assim Meu Deus, vó A senhora veio Ela falou Não, tal Calma Ela falou assim Fia Ela falou assim Fia, você me deixa maluca Atende o telefone Que a vó vai falar com você Nisso, gente Se eu tava num lugar Com uma janela Toda com cortina voando Cortina branca voando Assim, eu via a cidade Não sei Era um lugar alto que eu estava Tocou um telefone Que eu nunca vi na minha vida Gente, um telefone que Eu acho que ele era extremamente antigo Porque eu nunca vi Era um telefone estranho Grandão, assim Enfim, atendi o telefone Quando eu atendo o telefone Eu falo Vó Eu só queria falar com a senhora Dois minutinhos Ela falou Nossa Você me deixa doida Ela falou assim É muito difícil Pra eu estar aqui Ela falou Eu precisei de muita oração Eu preciso que você fique bem Que você esteja bem Mas Se você quer conversar Vamos conversar rapidinho Então Daí eu falei Vó, eu juro que é bem rapidinho Vó Ela falou assim Eu vó, eu tô muito feliz Eu tô Namorando ainda aquele menino Que a senhora conheceu Minha vó Viu o Fer Acho que duas vezes Porque eu comecei a namorar o Fer Minha vó faleceu Eu falei Eu tô namorando ainda aquele menino Que a senhora Ainda, né? Tinha dois meses Não, já tinha passado muitos anos Na verdade Quando eu tive esse sonho Já tinha uns 3, 4 anos Minha vó tinha falecido Eu falei Ainda estou com aquele menino Namorando E minha vó falou Ai, que bom Se ele te faz feliz É isso que importa Eu só quero te ver bem Aí eu falei Ai, vó Eu tô muito feliz Eu também tô fazendo Uns vídeos na internet Ela falou Ai, que legal Não, fica bem Ela tava assim, né? Aí eu falei Ai, vó Mas eu queria tanto a senhora aqui Vó, eu sinto tanto a sua falta Aí ela falou Não, filha Mas é o que tinha que ser A vó tá bem A vó tá feliz Eu preciso que você fique bem A todo momento ela falava Eu preciso que você fique bem Eu preciso que você fique tranquila Aí eu falei Vó A tia Cate Que é a irmã da minha mãe Ela teve um menininho Aí minha vó falou Ai, eu vi Eu fiquei tão feliz Sempre foi o sonho da minha tia Ter um menino, né? Ela de início Eu achei que era sua mãe Que ia ter esse menino Mas fiquei feliz De ter vindo pra sua tia Eu falei Ai, nossa, a tia tá muito feliz E tal O João já tinha nascido O João tem 10 Então já tinha 5 anos Que ela tinha falecido Porque fazia pouco tempo Que o João Pedro tinha nascido Esse meu primo Aí ela falou umas coisas Muito profundas Que depois de umas semanas Realmente aconteceram Mas eu não quero entrar nesse assunto E aí ela E ah, daí ela falou Mais algumas coisas Que eu não lembro Que ela me acalmava Ela falava Você precisa ficar bem Você precisa ajudar a sua mãe Ajuda a sua mãe na casa Ajuda a sua mãe a limpar as coisas Enfim, umas coisas assim E aí quando eu desliguei o telefone Ai, que tá tudo muito misturado Tem muita coisa vindo na minha mente agora Mas aí quando eu desliguei o telefone Gente Eu desliguei o telefone E acordei, né Eu falei A daí minha avó falou assim Agora a avó precisa ir Eu tenho um tempo pra estar aqui Eu preciso Preciso agora É ir embora E eu preciso que você fique bem Aí eu falei Ai, avó A minha mãe tá do lado No meu sonho Eu falei Minha mãe tá do lado Quer falar com ela? Aí minha avó Não Só você queria falar comigo no telefone Não vou falar com a sua mãe Mas avisar ela que tá tudo bem Aí desliguei o telefone Quando eu desliguei, gente Eu acordei no susto No susto assim Meu coração Pá, pá, pá A mil E a cortina do meu quarto Eu tava voando Igualzinha do meu sonho Só que tipo era de madrugada Até agora eu não sei Eu acredito que essa Voada da cortina Seja da minha cabeça Porque eu não dormia Com a janela aberta Gente, eu não sei Nisso que eu levantei Acordei assustada Levantei Eu fui me arrastando Eu não tinha forças pra andar Porque eu tava tão assustada E tremendo E querendo falar tanta coisa Pra minha mãe Tava tanto no auge Fui pro quarto da minha mãe Meio atordoada Mãe, mãe, mãe Quando eu cheguei pra contar pra minha mãe Nada saía Não conseguia falar Eu não conseguia contar Tanto que como eu falei pra vocês Muita coisa eu lembro do meu sonho Mas nem sai da minha boca Nem consigo falar E aí o que eu conseguia lembrar Eu contei pra minha mãe Depois de uns dias Eu fui contando mais coisas E fui lembrando de umas coisas do sonho Mas na hora foi extremamente assustador Enfim Esses dois sonhos me marcaram muito Muito, 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 muito Eu tive um outro com a minha avó Mas depois eu conto pra vocês E agora eu vou contar uns outros dois Que me marcaram demais E que marcaram mais o Fer Então assim O primeiro sonho O Fer nem chegou a ficar sabendo Eu quase não conto, gente Eu tenho muito sonho doido Acontece muita coisa assim Eu prefiro não contar Então esse sonho Eu fui contar pro Fer Faz pouquíssimo tempo Que eu contei pra ele Esse que eu vou contar agora pra vocês Quando eu estava em Cancun A gente casou em outubro É, em outubro Aí a gente não tinha dinheiro Pra fazer a nossa lua de mel Aí no outro ano A gente foi pra Cancun Comemorar a nossa lua de mel Quando eu estava lá Eu tive um sonho à noite E eu sonhava que uma pessoa Um senhor Que a gente gostava muito, muito, muito Tinha falecido E eu recebia esse telefonema E a gente saia correndo de uma viagem Correndo, correndo de uma viagem E tentava chegar a tempo E quando a gente chegava no aeroporto Esse senhor estava nos esperando No meu sonho eu não via quem era Mas eu chorava muito E eu estava muito desesperada Muito, muito, muito desesperada E eu acordei Passando mal Gente, quando eu tenho um sonho assim Eu já acordo Às vezes eu até Meio que vomito Eu solto a minha barriga Porque eu fico muito mexida Sabe, é sonho muito forte Aí eu acordei Comecei a passar mal O Fer foi comigo no banheiro E ele, nossa, o que está acontecendo? Eu falei, ai, Fê Eu tive um sonho muito forte Mas está tudo bem Está tudo bem Ele, não E o Fer sempre fica Me conta, me conta Eu, não, Fê Eu não vou falar Eu não gosto de falar, na verdade Não é coisa que eu gosto de compartilhar E aí, não contei pra ele Só que eu fiquei mal Todos os dias da viagem E eu tenho muito de síndrome do pânico De passar mal e tudo mais Então eu tentava me controlar ao máximo Só que eu ficava pensando Ai, meu Deus Será que vai acontecer alguma coisa? Eu aqui viajando com o Fer E eu aqui viajando Sabe, porque eu estava longe E o meu sonho era como se eu tivesse recebido um telefonema Aí eu fiquei super mal, assim O resto da viagem Ficava tentando não ficar pensando nisso Eu sempre tento não pensar E por isso que eu não conto pras pessoas Pra não ficar passando pra frente, né E aí, passou Esse sonho foi Fiquei meio assim Fiquei muito tempo Muitos meses com medo E pensando nesse sonho Quando chegou outubro do outro ano Eu e o Fer A gente ia fazer um intercâmbio Ficar um mês morando em Londres Eu nem sei se Achei quase ninguém Até quem me acompanha dessa época Nem sabe dessa história Porque eu acabei nem compartilhando, assim Mas, enfim Eu não queria ir pra esse intercâmbio Porque eu estava com um sentimento muito ruim Eu mal lembrava do sonho Já tinha passado Não lembrava muito do sonho Mas eu sentia que algo ia acontecer, assim Então eu não tava muito boa pra fazer Mas, enfim Sempre foi o meu sonho Sempre foi o sonho do Fer E o Fer tava extremamente animado E eu falava Amor, eu tô com um sentimento estranho Dele não, vida Você tá com medo É porque a gente vai ficar um mês longe E tudo mais Enfim Aí, no dia que a gente foi dar tchau pro vô do Fer O Fer já tava muito nervoso Eu já tava muito nervosa E eu entrei no carro Eu lembro que eu falei assim Fer, tá tudo bem com o seu vô? O vô do Fer era novo, né? E aí o Fer falou Não, meu vô tá ótimo Tá tudo bem Aí eu falei Ai, tô com um sentimento estranho Aí eu falei Ai, tá assim Ele nem começa Nem começa Nem começa Nem começa Tá bom Enfim, gente Chegamos em Londres Ficamos um dia No segundo E eu não dormia lá Eu tava muito ansiosa Parecia que eu tava sentindo algo, sabe? Aí no terceiro dia Eu já estava sem dormir Eu no terceiro dia Eu sonhei com o meu vô Que meu vô vinha buscar um senhor E eu tava muito nervosa Aí eu acordei e falei Moça, o vô tá bem? O Fer sempre foi extremamente apegado ao vô dele, né? Extremamente apegado Aí o Fer falou Nossa, tá Você tá me deixando nervoso Meu vô tá ótimo Conversei com ele ontem à noite E ele tá tudo bem Tá ótimo Falei, então tá bom, né? Fiquei meio ruim Quando a gente chegou na escola Que a gente acordava de manhã E ia pra escola pra estudar Quando a gente chegou lá na escola Eu tava muito ansiosa Eu mandei mensagem pra minha mãe Falei Mãe, tá tudo bem aí? Minha mãe falou Tá tudo bem, tô saindo Eu falei Tá saindo? Pra onde? Ela, não Vou resolver umas coisinhas Aí eu falei Mãe, manda foto Ela falou Ai, daqui a pouco eu te ligo Ai, eu já comecei a passar mal Nisso que ela falou Daqui a pouco eu te ligo Todo o meu sonho Que eu tinha tido exatamente Há um ano atrás E exatamente naquele dia Exatamente no dia que eu sonhei Veio à tona Todo o meu sonho Eu falei Meu Deus Começou a passar, sabe? Nisso quando a minha mãe ligou Gente Juro pra vocês E eu fiquei de pé Eu fiquei de pé Exatamente Com a vista que eu tive No meu sonho Exatamente no lugar Que eu estava no meu sonho Na hora que eu atendi Eu já tremia Eu já tremei Eu falei É o meu sonho É o meu sonho Mãe Minha mãe chorava muito, né? Minha mãe já Oi, tá chorando Ai mãe, ai mãe Eu não acredito Não acredito Eu tive um sonho disso Minha mãe tá assim O vô do Fer faleceu Gente Eu não sei nem dizer pra vocês O que foi aquele dia Porque enquanto a minha mãe falava Todo o sonho Que eu tinha tido Há um ano atrás Exatamente naquele dia Veio à tona Exatamente o sonho Só que no meu sonho Eu não sabia quem era, né? E ali naquele momento Eu sabia quem era E eu fiquei assim Sem chão naquele momento Porque o Fer Ele nunca tinha perdido Ninguém que ele amava Era a primeira vez Eu já tinha perdido A minha avó e meu avô Eu sabia do sentimento que era O quanto aquilo era difícil E ruim Eu pensava A gente tá aqui Sabe? Longe Como que a gente vai fazer isso? E eu não sabia nem como contar pra ele O Fer ele ficou Foi um dia Acho que um dos dias mais difíceis Que eu tive assim Eu e o Fer Assim sozinho Sabe? Porque o Fer ele Quando eu contei pra ele Ele ficou bem louco Ele ficou bem Bem louco Assim Bem louco Nossa Foi assustador Gente Ele começou a passar mal A língua dele começou a enrolar Ele ficou doido E eu sempre fui muito dependente do Fer Assim Em coisa de organização Eu sempre dependia do Fer Por exemplo Se falasse pra mim Nossa volta daqui da escola Pra casa Que era onde a gente tava ficando Eu não sabia nem voltar Porque era o Fer que cuidava de tudo Era o Fer que cuidava do Ah é aquele metrô que a gente vai pegar Ah eu só fico Até hoje Às vezes eu meio sou assim Se eu for pra São Paulo Eu nem sei onde eu tô Porque é o Fernandinho Que cuida de todas essas coisas E aquele dia eu pensei Meu Deus Eu vou ter que cuidar dele Como que eu vou cuidar dele Como que eu vou voltar pra nossa casa Como que eu vou comprar uma passagem Pra voltar pro Brasil E aí a gente comprou uma passagem Graças a Deus Tinha o Rodrigo Que é Quem cuidou de tudo pra gente Fazer o intercâmbio E que nos ajudou Ele foi comigo até a casa A gente deixou tudo em Londres Tudo, tudo Todas as nossas coisas Malas, tudo A gente só pegou o nosso passaporte Foi pro aeroporto Comprei um voo de última hora Pro Brasil e viemos Foi a coisa mais louca Que a gente já fez E é muito louco Porque quando a gente chegou No aeroporto O mesmo sentimento Que eu tinha tido no sonho Eu tive assim De o voo dele estar lá Esperando a gente E aí foi tudo Imagina, Londres é muito longe, né Foi uma correria Uma loucura Pegamos o primeiro voo que tinha Mas eles seguraram ao máximo O caixão do voo do Fer Pra quando a gente chegasse aqui Porque o Fer viu Um minuto O Fer olhou E o voo dele teve que ser enterrado Não dava mais pra segurar Enfim, aí foi bem complicado E eu fiquei muito mais assustada Falava, gente Eu não quero sonhar Eu sempre Na verdade eu sempre peço Toda noite antes de dormir Que eu não quero ter sonho nenhum Porque isso mexe muito comigo Aí Saímos do velório E eu Nem tinha falado pro Fer do sonho Nada Chegamos em casa O Fer tava muito mal Até hoje Ontem o Fer inclusive Tava emocionado Lembrando do voo dele Porque é um assunto Que mexe muito com ele Ele sempre conta esse sonho Que eu vou contar agora pra vocês Ele conta pra muita gente Só que ele sempre chora E eu não quero me emocionar Então eu não chamei ele pra participar desse vídeo Mas esse é um sonho Que o Fernandinho ama contar Ele conta pra todo mundo E por isso que eu me sinto confortável Em compartilhar com vocês Porque ele conta pra todo mundo Não que ele ama contar Mas sempre quando ele conta A história do voo dele Ele fala desse sonho Quando a gente saiu do velório E voltou pra nossa casa Porque daí a gente ia ficar só 24 horas basicamente no Brasil A gente teria que voltar pra Londres E quando a gente chegou na nossa casa Sem dormir Tudo cansado e tal A gente encostou no sofá E cochilou Porque tava acabado né Quando eu acordei assustada Eu falei assim Fê Nossa Fê Eu tive um sonho muito louco agora Muito real E o Fê já Olhou pra mim Ele já tava chorando Ele tá Eu tive um sonho muito forte agora Muito, muito, muito forte Eu falei Sério Fê Ele sério Eu Então conta o seu sonho E depois eu conto o meu né Ele tá O meu vô Eu falei É eu sonhei com o seu vô Ele tá O meu vô Ele tava aqui me abraçando Aí eu falei Fê O seu vô tava te abraçando aqui nessa porta Aí o Fê E ele já tava chorando muito Ele Sim eu acabei de abraçar o meu vô Nessa porta Eu falei Eu acabei de sonhar Que eu estava vendo vocês dois se abraçando E quando ele te soltou Eu acordei ele É Quando eu soltei do meu vô Eu acordei também E foi muito louco Esse não foi o primeiro sonho Nós tivemos mais um sonho Nós dois juntos assim De interligar a mesma coisa Mas esse sonho foi muito forte Muito forte Porque de uma forma ou de outra Aquilo acalmou muito o coração do Fê Sabe De saber que o vô dele tava bem Que o vô dele Que ele tinha dado um último abraço no vô dele E aí eu ter sonhado junto Pra ele foi como se fosse uma confirmação Então ele gosta de contar esse sonho Mas toda vez que chega nessa parte Ele começa a chorar Aí eu tenho que continuar Aí eu falei Não vou chamar o Fê no vídeo Que vai virar uma choradeira só Mas foi um outro sonho muito forte Que a gente teve Muito, muito, muito forte Mas que de uma forma ou de outra Acalmou muito o Fê A gente Eu na verdade Eu tava tão mexida Com tudo que tava acontecendo E tal Que na verdade Eu nem tinha pretensão De voltar pra Londres Mas todas as nossas coisas Estavam lá A gente conversou muito com o Rodrigo O Rodrigo foi incrível com a gente Mas o Fê ele quis O Fê falou Não, tá? Se a gente é muito correto Com tudo que a gente Se propõe a fazer E a gente se propôs A fazer esse curso Então a gente vai voltar Vai terminar E o Fê falava O meu vô tá bem Eu me despedi dele E vai ser bom pra eu Tá longe nesse momento Então eu quero tá longe Quero viver coisas novas E aí a gente voltou pra Londres Então talvez muitas pessoas Nem saibam Porque eu acho que na época Eu nem cheguei a compartilhar Eu fiquei muito mexida com tudo Não quis falar sobre o assunto Que a gente tinha voltado No meio do intercâmbio Mas foi isso E esse sonho foi muito surreal Porque nós dois tivemos E são sonhos que de uma forma ou de outra Acalmam o nosso coração, né? Acalma, deixa a gente Poxa A gente não tem controle sobre tudo Mas a gente saber Que as pessoas que se foram E que a gente ama Estão bem É o que a gente precisa É o que a gente quer mesmo É saber que tá bem Que tá em paz É isso, assim Então se for Eu sempre falo São muito fortes E aí depois eu fico Ai, não queria ter sonhado com aquilo Porque você fica pensando Naquilo por um bom tempo, né? E aí Enfim Então esses foram os que eu resolvi Compartilhar com vocês Porque é realmente íntimo Mas é muito louco também Isso do Fer Porque eu já tive um outro sonho Nós dois juntos Tivemos o mesmo sonho E eu acho que quando você também Tá tão conectado com a pessoa Que vocês estão na mesma vibração Acredito muito nisso Que vocês estão juntos ali É muito provável Que isso possa acontecer, né? Que foi o que aconteceu com a gente E é isso, gente Esse vídeo vai ficar enorme Enorme, 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 enorme Mas eu quero saber de vocês Compartilhem aqui embaixo Se vocês também já tiveram sonhos assim Como eu falei Eu recebi muitas mensagens Eu li, assim Coisas incríveis Que eu falava Gente, que sonho lindo Que essa pessoa teve, sabe? É, já li muito sobre isso Que vocês me mandaram Mas comentem aqui embaixo Eu vou amar saber E se vocês quiserem mais vídeos assim Vocês podem comentar Que a gente pode voltar Posso chamar o Fer Quem sabe o Fer vem Pra contar esse outro sonho Que nós tivemos juntos E nunca compartilhamos Eu acho que esse outro sonho Que nós tivemos juntos A gente nunca compartilhou Nem com ninguém, assim Só com a pessoa envolvida Mas mais ninguém E é isso, gente Chega de papo Eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo mais profundo, né? Vocês estavam sentindo falta De eu sentar, conversar? Agora vamos ter muitos vídeos assim Sentadinhas Conversando Mas não sobre esse assunto Sobre outros assuntos Um beijo, gente Espero vocês num próximo vídeo E até mais Tchau 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 E aí E aí